Salve-se, vamos com a paz do Senhor! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Estar aqui mais uma vez com a galera, com a família que eu vou mostrar para vocês. Vamos louvar ao Senhor! Você que ofertou, fecha os olhos para a gente mesmo. Glória a Deus! Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos meu Senhor pra te exaltar conto do meu amor. eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores tu és altíssimo eu celebrarei a ti a ti ó Deus com eu viver cantarei e contarei as tuas obras as tuas as tuas mãos foram criadas terra céu e mar e todo o que tu ser que que via toda a terra celebra-te tal tu oh Deus que eu o adora Toda a terra celebra-te Com cantivos e juros Pois tu és o Deus criador Celebrarei a ti, ó Deus Como eu virei Cantarei, contarei As tuas honras Pois com tuas mãos Foram criados Serra, céu São duas e quarenta e quatro Jesus tá no ambiente aí, isso Aleluia Se você quiser sai Me levanta a mão e canta, vai Com cantivos e juros Pois tu és o Deus Que a dor Toda a terra celebra-te É o cantivo e juros Pois tu és o Deus Já vou encerrar minha oportunidade, mas eu vou tentar isso aqui pra quem é grato A honra A glória Tem passo aí ligado ainda A força E o poder ao rei Jesus E o poder ao rei E o poder ao rei Jesus E o amor E o amor Levante as mãos Levante as mãos aí Levante as mãos aí Eu sou a raiz Eu sou a raiz Eu sou a raiz Eu queria ir pra lá Se eu puder ao rei Olha o espaço aí Olha o espaço aí Eu não queria voltar Só pra ver o teu rei Frente a frente Frente a frente Frente a frente Para sempre, sempre Cantaria Você recebe uma palavra Você recebe uma palavra Vem, vem que eu vou encerrar agora Aleluia E quando eu chegar No teu rosto do meu Deus Eu quero ver E quando eu chegar A Israel Eu quero abraçar Eita Quem vai abraçar Levante as mãos Desculpa um minuto Um minuto Libera a glória Libera a glória Vai Libera a glória pra ele aí Vai Vão grande Vão grande Vão grande É o meu Deus Eu cantarei Eu cantarei E o outro nome Vão grande Vão grande Deus proverá Sua lázinha Que a farinha Chega Chega Ure-me Na nova Na Lávia Meu Deus Deus proverá O teu Deus Tá provendo Tá provendo O teu Deus Não vivo Não vivo pela vista Não O seu Deus o quê? Seu Deus o quê? Eu olho para o ar Doe então Dez segundos Dez segundos Levante as duas As duas As duas As duas Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o processo falhou Eu vou chegar depois Mas vou batizar Vou transformar Deus vai livrar Deus vai me abrir O fogo Talvez Segui por mim O seu Deus Não vivo pela vista Dez segundos Mas ele vem pra mim Não quer pra desistir Mas Deus o céu te senta E desiste Vida aí Ai, tá bem Vida aí O tempo não desista O que eu vou fazer Eu me garanto E afirmo Pra você Mas nada Tem vida aí Mas vou parar A ver É